salve galera bem vindos ao canal tio joy hoje aí mais um vlog eu vou falar sobre o aplicativo joy to key tá e trocar uma ideia com vocês aí sobre a controle para computador joysticks etc né bom vamos por partes primeiro eu queria mostrar aqui o controle que eu tenho tá vou voltar a mostrar ele no futuro tá fisicamente porém vou mostrar o modelo que eu tenho aqui que eu não vou filmar agora ó seria esse modelo aqui eu optei por esse modelo para quem não sabe esse controle aqui ele imita o controle da nintendo do super nintendo que foi o primeiro grande videogame que eu tive né isso tem já mais de 20 anos e esse videogame aqui então ó olha que bacana ele é um controle muito confortável né e já possui aí lf que esse aqui não possuía né já possui lr aqui em cima e tem quatro botões aqui e os direcionais ele serve para que para jogos de plataforma no geral alguns jogos de corrida ele não é um controle muito elaborado entendeu eu queria apenas um controle jogar jogos mais casuais então eu escolhi esse controle comprei na amazon não lembro qual foi o link aqui e eu não fiz um box porque eu tava empolgado com o controle sair jogando com ele não fiz um box nenhuma mas eu já joguei já no computador com esse controle tá aqui alguns emuladores já reconhecem ele de forma automática e hoje vou ensinar como controlar ele em jogos mais recentes também tá através do joito que aqui tem vários controles interessantes só tudo que é preço diferente tá tudo que é preço você sabe que um controle bom hoje o controle de playstation 4 o controle está 200 reais em média um controle de xbox tá 300 400 reais são controles bem caros né no brasil então pagar por um controle 40 reais ó que é o esse kit que por exemplo ó vem dois controles por 70 reais também então ele tá bem em conta cada um sai 35 reais pode dividir com um amigo aí para jogar emuladores por exemplo com o controle original né da época bem interessante é bem interessante mesmo os meus controles no tempo do meu fliperama eu tinha um fliperama né no tempo era fliperama as pessoas pagavam por tempo que utilizava eu era bem jovem aí eu tinha um fliperama então usava-se esses controles essa versão roxa aqui viu esse roxinho aqui ó esse aqui ver colorido ele era do ele era do famicom que era a versão japonesa do videogame então tinha o famicom e o super nintendo era a mesma coisa porém com nomes diferentes então hoje o pessoal usa para jogar com emulador tem como instalar o emulador nos box tv né e etc eu tenho esse aqui também ó esse controle é um pouco mais elaborado que já tem aqui as duas as duas alavancas né já pode ser usado para jogos com uma imersão maior e tal mas esse aqui ele é retrô muito confortável esse controle retrosão assim ele é bem legal jogava até da calma os dedos né o que não acontece mais com o teclado e mouse né mas dava calo outro controle muito bom também é do nintendo 64 esse aqui tá seguindo vou comprar não comprei ainda então esses são alguns dos controles aqui gente encontra no site da amazon na verdade em qualquer lugar né que você procurar vai encontrar em qualquer loja loja sua preferência e sempre com vários preços diferentes que tem um anúncio aqui ó por cem reais ó com frete ainda então tem que procurar com calma os controles beleza ainda ontem no sábado vou abrir aqui o site do gamepass que é o que eu assino né pra jogar eu assino gamepass assim que o gamepass ultimate estiver com o cloud né no brasil cem por cento é você no gamepass ultimate para jogar também no celular né os games através da nuvem por enquanto estou usando gamepass normal e no gamepass normal ó entraram aqui alguns games ó tão vendo então eu instalei esse aqui que é o mais recente ao city river city girls eu joguei no teclado não gostei tá de jogar no teclado chefe desconfortável por isso que ontem de pouco gravei eu pensei eu vou eu vou conseguir aí né vou atrás do do programinha lá que já usei no passado para configurar né eu tenho outro jogo aqui desse estilo que até mais legal tá que eu vou gravar ele hoje vou mostrar pra vocês aqui nós tem que aqui ó aqui tem ó os que estão prontos para nuvem quando vier para o brasil esses aqui ó ó tá em branco por enquanto ó vai conseguir jogar e os de pc bom então vamos lá vamos colocar aqui aqui tá por esse tipo de estilo ó então os de pc né então esse aqui olha são os mais recentes né eu vou tentar achar aqui ele esse aí ele é ele é de porrada né vamos tentar aqui fazer o dia a a b porque é parece que que tá com b o nome do jogo é bridge no começo aqui ó ó entrou aqui o então eu nem sabia que o então eu acho que é o tudo né tava no pc porque eu quero solto de pc então o então já entrou no console viu bem interessante aí já liberou os jogos tá gente para quem tá assinando o gamepass gamepass ultimate aí já tem os games aí bem legais os games da EA bom dispensa comentários jogos da EA né tem bater um monte de game clássico ali que já entrou esse aqui é um né eu tenho que olhar aqui embaixo da tela a moda russian bridge esse é o game esse game aqui vou gravar no próximo vídeo guarda sequência que ele é um game que ele ele é com m né tá procurando no lugar errado mas ele é um game que ele é de porrada assim naquela naquela vibe das gurias que gravei ontem na vibe desse jogo das gurias que também senta essa porrada né que não tá mais aqui na outra tela do computador nessa vibe desse game aqui ó tá River City Girls também tem aquela mesma pegada vamos colar aqui ó para a gente consegue ver aqui ó ó aqui tá o game então pensando nesse game eu vou estar lá agora o aplicativo né para fazer junto com vocês olha só que legal esse é um é um game de briga de rua tem outro nome né não é briga de rua o nome do game é diferente mas enfim ele é um game de porrada olha não tem nem tela ó não tem que ter as telas do jogo mas muito legal mesmo pode confiar jogão jogou ó ele tá com 18 anos aqui ó porque negócio é violento mesmo não é brincadeira não então cara cai na porrada o bicho pega de verdade mas enfim precisa carregar os pontos para nuvem aqui não tá no brasil não parece ainda mas enfim então entrou isso aqui ó aqui nos downloads de voltar aqui ó ó também entrou hello ó eu tô baixando aqui o hello jogão 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 eu eu particular não gosto muito dos primeiros hello tá não vou mentir para vocês o hello um hello dois eu não curti o 3 eu não joguei e o 4 disse que ficou muito bom entendeu então esse aqui é um jogão 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 tô baixando já tá no game pspc tem que aproveitar e o tetris também o teste já está instalado também se não me engano ele tá aqui ó olha o tetris aí ó que é um tetris multiplayer né gente top das deláxias hein então tem opções bem legais de jogos aí alguém me peço num todo é até uma covardia a quantidade de games que ele tem né para pc para o console e eu vou assinar o ultimate para poder jogar a nuvem que eu quero testar a nuvem e quando tu assina o ultimate ainda ganha os jogos do gold então lá no futuro quando eu pegar o xbox tem alguns games da gold já junto no tudo no mesmo mesmo ó mais populares ó vamos ver tudo junto aqui dá umas ele dá umas bugada olha ainda ganha desconto aqui ó os membros do game pass ganha desconto ainda nos jogos ó então esse aqui estão bombando agora no momento ó tá bombando né vou colocar no pc pra pc pra pc aí ó esse aqui é um beto royale de de avião né ó das guriazinha ali que senta a porrada esse ar que também é antigo mas tem várias atualizações para ele e eu também baixei o sunset né porque tava com vontade de jogar o sunset eu vou gravar game play também eu fique atento no canal esse aqui é um jogão 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 vou gravar também o ruim é tempo para gravar mas vou gravar sempre para manter vocês informados aí porque os games e já não baixar game ruim evitar baixar game ruim este bike que é excelente também estão sabendo como é que é então aqui ó eu tô com o sunset aqui na na fila ó sunset overdrive jogão 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 na macrosoft se não me engano é um exclusivo é um exclusivo só tem outros aqui pois bem e pra isso o que eu vou usar a gente vou usar aqui ó esses games aqui ó games aqui tem uma molecada que é muito fã não conheço mas eles falam muito bem desses jogos aqui que eu vou fazer aqui é o seguinte eu vou fechar esses janelas aqui vou deixar depois fazer esse linkzinho aqui tá pra vocês com os modelos eu vou vou procurar no bing aqui outra coisa que quem me conhece eu sempre uso os produtos da microsoft eu prefiro eu uso sempre o bing ao invés do google porque que pra mim ele funciona muito bem nunca tive problema com bing para procurar qualquer coisa que eu quero procurar tudo eu acho aqui lá uma vez que outra eu acabo procurando em um site mais diferente mas o bing me dá as respostas e tem um monte de opções né interessantes eu vou dar um exemplo aqui ó eu vou colocar aqui por exemplo snes só um pequeno exemplo tu já abriu aqui ó já abri aqui pede aqui do lado abre aqui algumas coisas relacionadas ó imagens e tal ó ele é completo cara completo ó tu vai aqui na opção imagens e aqui tá o motivo de utilizar ele eu trabalho como social media também não tem só youtube então aqui acontece ó aqui eu tenho uma ótima busca avançado no filtro aqui ó eu posso por exemplo colocar que eu quero a imagem transparente ó e eu posso escolher a cor da imagem também então vermelho e transparente lá no google eu não posso fazer isso ou eu escolho transparente ou escolho uma cor ele não tem a opção de pegar quanto clica na imagem aqui ó ela já abre a imagem em outra aba direto não preciso ficar ali abrindo ali abrir imagens não no google do clica abre o site que tem a imagem que já abre a imagem direto então são pequenas coisas que a gente começa a usar no dia a dia assim e que vê que é importante entendeu por isso que eu não troco o bing pelo google eu não vi por que trocar a mas eu não vai usar nunca o google às vezes eu uso uma coisa ou outra né a gente usa o gmail usa os aplicativos do google da questão é que eu não uso pra isso tá vamos ao que interessa eu quero baixar o programa o nome dele é joy to key tá que dá pra traduzir aqui ó joy to key dá pra traduzir aqui pra joy para no caso do controle joypad para o teclado joy to key certo então aqui dentro tu vai ter ó acesso ao botão download cuidado com essas coisas que tem em volta aqui ó tem muito botão de download falso start barará né que são banners né que bancam esses programas né você quer anúncio né olha core é o vídeo estúdio pro então só anúncio tanto clicar aqui em download vai chegar aqui ó aqui estão as versões né do joy to key e os links para baixar aqui né pegar aqui o primeiro ó tá aqui é um instalar né ponto exe não se assustem se você clicar aqui é um link seguro é baixar aqui rapidamente então já estou com o controle conectado no computador repetindo que ele faz e vai substituir né as teclas então por exemplo se no teu jogo lá você se se movimenta com o w para cima o s para baixo tu pode alterar isso aí no controle eu vou eu instalar aqui a criança ó perguntando se quer instalar versão em inglês não quer dizer muito simples de usar aqui eu aceito tá ele é um shareware que é um tipo de programa gratuito distribuído e tal eu aceito tá avanço aqui vou colocar nos colocar o setac pequenos programas está no ser mesmo vou criar um atalho mas trabalho também e install bom e pronto aqui eu só concluir launch pode ser launch quer dizer abrir bom então já vai abrir o programa abrir também um site né do joy to key vou fechar esse site tá ó aqui tá aqui ó o programa tem que o braná braná beleza ó aqui aqui se eu mexer com a outra interessante ó se eu mexe com com o meu meu controle já reconhece algumas coisas ó as direções estão corretas ó esquerda e direita para cima para baixo está correto olha esse aqui é o suposto L e isso aqui L e R L e R Então aqui os dois Mas eu quero fazer o que? Eu quero colocar Eu olho para o meu teclado e imagino o lugar que eu quero que fique as teclas Eu vou colocar Na tela aqui a imagem do controle Para vocês entenderem o que eu estou fazendo Eu vou puxar para o lado aqui Onde eu vou colocar as teclas Ficam aqui do lado Então L e R Eu vou colocar então aqui Esse aqui que é o L Na verdade que acontece Esse botão, então eu vou trocar Vou clicar duas vezes aqui para editar Então no lugar disso aqui Eu quero que seja o Q E dou um ok Então quando eu apertar Ele vai fazer o Q no teclado E o W Que é esse aqui, eu vou querer que Opa, fecha aqui Qual é que é o Aqui, aqui eu quero que seja o W Nesse aqui, no lugar desse aqui O W Já troquei ali Beleza Então ficou Ó Ficou L, R Ó Tá Beleza Então quando for configurar o jogo Eu sei que o Q é o L E o R é o W Do teclado Agora para pular Eu vou usar o Z Então qual que pula Que pula esse aqui Tá certo Aqui para o A Eu vou usar Nem apareceu aqui Até para baixo Ou para cima Pera aí O A Ah, tá aqui Ó Tá, então esse aqui é o A O A vai ser Ó Então o Z vai ser Esse aqui Esse vai ser o A Que é o X O Y vai ser aqui No A E o E o X Seria o S Então aqui no X Eu coloco o O S Ficou claro no desenho Aqui do lado, né Ó Tá mostrando no desenho Como é que ficou Então para cima Para baixo Aqui as direções Tudo certinho Tá L R L R, né Ó E os quatro botões Aqui Que é o Z O X O Y E o S Tá Isso aí Tá configurado já Então o que acontece Vamos testar isso aqui Tu pode fechar Essa tela Que ela não vai fechar Ela vai minimizar Quando tu fecha Aqui ela minimiza Ela continua aberta Aqui embaixo Tá Ó Tá aqui no cantinho Ó Joy to Key Tá vendo Só que ela não fecha Então eu vou abrir Um game agora Para a gente usar Com o controle Para você entender Como é que fica Tá Então agora eu vou Interromper essa tela E vou para a gravação De tela do game Então aqui estamos com o game Ó Já estou utilizando Meu controle Ó Direções Ó Para um lado Para o outro Para baixo Tá Esse controle Não estava sendo reconhecido Por esse game Tá Vou baixar um pouquinho O volume aqui Então agora Ele está sendo reconhecido Ó Olha que interessante Volto aí Vamos para o game Então aqui ó Arena Tá História Contando história E vou jogar aqui ó Jogar a missão Tá Tutorial E depois eu posso Com vocês aí Jogar A outra versão Então aqui ó Notem Ó Força Vou pegar aqui Depois eu vou explicar melhor No vídeo desse jogo Quero não que tenha mais Mais equilibrado Esse aqui Tá Ó Ó Aperte start Né Aqui o start Tá no enter Eu pedi ter colocado o start Não vou ter um start No teclado também Do controle Eu não coloquei Coloquei no enter Mas Tudo é configurável No fim das contas Ó Então aí ó Tá mostrando ó Ele viu que eu estou com o controle Plugado ali Mas ele não estava reconhecendo Então aqui tem soco Tem agarrão E esse aqui ó Olha aí ó Tudo perfeito aqui ó Posso jogar agora A vantagem do controle É o que? Tu quer jogar um jogo casual Tu pode se jogar Pra trás Né E jogar bem sentado Sem precisar ficar com as duas mãos ali No teclado No teclado Que é desconfortável Ele tá explicando algumas coisinhas aqui Show de bola Ó Então lá no controle Mostrava ó Aqui nem aqui ó Esse aqui é o chute né Ali estão mostrando teclas do controle do Xbox Que na verdade Eu já configurei aqui ó Pra usar com o teclado Esse aqui ele tem um agarrão Ó Tem esse agarrão aqui Tá que eu coloquei na tecla X né Aqui na parte de cima Tem um pulo no de baixo No B no caso O Y dá soco E aqui no A Ele dá o chute Isso aqui é meio padrão Dos games Entendeu? Se eu segurar o botão Ele dá um super soco Vou tentar dar nisso aqui Ó E se eu correr Ele dá um socão também E aqui tem um agarrão Que eu posso pegar o cara Esse joguinho aqui Danadinho hein Esse game aqui Ele tem uma forte Uma forte crítica social Ele fala muito sobre O que acontecia lá na Rússia Lá né Nos Gulag Aquela coisa da União Soviética lá Então tá aí o game Tá aí o vídeo Gente eu quero Queria que fosse bem claro Pra vocês aí Espero ter ficado claro Como configurar o Joy2Key Que é esse aplicativo E também Trocar uma ideia com vocês aí Sempre bom fazer um vlogzinho Uma coisa diferente Pra gente se conhecer melhor aí Pessoal que segue o canal Galera Curtam o canal Se inscreva no canal Porque assim ó O pessoal perde o canal Eu já perdi canais Porque eu tava vendo o vídeo E não me inscrevi no canal E perdi o canal Tinha um cara que fazia Uma reforma de facas Reforma de coisa antiga Perdi o canal do Magrão Aí depois de Aí depois de sei lá Três meses Apareceu um vídeo dele Reformando lá Restaurando um machado Deu Me inscrevi no canal dele Já pra não perder o canal De vista né Porque hoje em dia Tá difícil E esse canal aqui Por ele ser um canal novo É normal Que ele caia no esquecimento É isso que não se inscrever Então se inscreva no canal Pra garantir A sua inscrição no canal aí E não ter nenhum problema Olha esse game Tem em português Tem inclusive ó Bem legal mesmo Aqui o cara faz Lutas ilegais Lutas clandestinas Até a morte Aqui o bicho pega Então é isso aí Até o próximo vídeo Um forte abraço E tchau tchau E tchau